O setor de eventos e bufês só poderá voltar aí, plena atividade, depois que essa pandemia acabar, quando todo mundo tiver realmente vacinado ou então o vírus controlado. Enquanto isso, os empresários do setor aqui na região se viram como podem para conseguir pagar as contas. Brinquedos parados, salão vazio. Há 15 meses sem poder trabalhar, Luciana, que é proprietária deste bufê infantil, contabiliza os prejuízos. Não é fácil manter uma empresa desse tamanho há 15 meses sem faturamento. Então, a primeira coisa que a gente fez no início da pandemia foi negociar com os clientes, de fazer o adiamento dos eventos e procurar diminuir todos os tipos de gastos que a gente tinha. Para conseguir se manter, a empresária decidiu investir em pequenas comemorações. A gente criou alguns kits, comemorações. A gente nem chama de kit festa, porque acho que a palavra festa, hoje em dia, nem cai bem. E a gente também é contra fazer grandes festas, aglomerações. A gente faz comemorações pequenas na casa do aniversariante, com pequenas pessoas mesmo, 5, 8 pessoas no máximo. Há mais de 15 meses parados, os bufês só poderão voltar às atividades depois que boa parte da população estiver vacinada e o vírus controlado na cidade. Mas, enquanto isso, os empresários se viram como podem para poder pagar as contas. Fauzi trabalha com eventos há 23 anos e nunca havia passado por uma crise como essa. Entre novembro e janeiro deste ano, perdeu 32 formaturas que já estavam agendadas. Diante da impossibilidade de abrir as portas, precisou se reinventar. Nós agora vamos inaugurar, daqui a uns 20 dias, uma loja de comidas congeladas. Tudo feito aqui, são comidas de buffet mais sofisticadas, comidas normais mais simples e também as comidas fit. Apesar do novo negócio, a expectativa do empresário é de poder voltar a trabalhar com o buffet ainda este ano. Nós estivemos, na semana passada, numa reunião com a Vigilância Sanitária e com a Secretaria da Saúde. Elas prometeram para a gente, a turma de buffet, que se atingir na faixa de 60%, 70% de vacinados, vão começar a liberar os eventos aos poucos. Isso para nós é muito importante. Então, agora, a expectativa é muito grande de a gente voltar em outubro, novembro, ainda este ano. Segundo o diretor do sindicato, que representa a categoria, dos 32 estabelecimentos registrados na cidade, pelo menos quatro fecharam oficialmente. Com certeza o número é muito maior. A gente tem um delay de seis meses a um ano. A gente acaba descobrindo que essa pessoa acabou falindo só quando precisa fazer algum pagamento aqui, tem alguma ação, que a gente tem que entrar em contato, ou a pessoa tem que entrar em contato com a gente. A gente acaba descobrindo, tornando isso dado oficial. O setor fez algumas reivindicações para poder atuar como restaurantes, o que ainda está em discussão. Mas a grande esperança, não só dos bufês, é a vacinação. E aí sim, todo mundo, as atividades todas devem, não só de bares e restaurantes, hotéis, bufês, o comércio em geral deve ser reaquecido. É, inclusive, quando a gente fala em eventos, alguns eventos testes já começaram e devem começar a fazer em alguns outros lugares para entender como vai ser a volta de eventos de maneira controlada e maneira organizada. Então, tudo isso acaba ajudando. Mas não adianta, pessoal. Vacina, vacina e vacina é a única saída para os nossos problemas.